Olá, eu sou o professor João Arantes da Universidade Federal de São Paulo e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pacote Tideverse Bom, o DataFrame é a estrutura de dados que a gente mais usa em termos de Data Science Então o que acontece? Tem um pacote aqui que eu chamo Tideverse que ele facilita muito a gente trabalhar com DataFrames, acessar dados tem uns comandos muito fáceis, muito rápidos aqui que permitem você pintar e bordar com o DataFrame conseguir todo tipo de informação que você trabalhar com o DataFrame Então esse pacote Tideverse, ele instala aqui outros pacotes que é o DeployR, TideR, RDR e por aí fora Bom, então o que acontece? Para você instalar esse pacote, você vai ter que dar esse comando aqui install packages e o nome do pacote Tideverse aqui entre aspas, tá? Eu não vou fazer isso porque eu já instalei aqui no meu, tá? Mas é só você rodar esse programa aqui, né? Você marcar essa linha de código, vir aqui run e vai instalar, né? Para quem já tem... Mas sempre que a gente instala um programa, antes de usá-lo você tem que chamar as bibliotecas, se chama Library Tideverse Então se você chamar aqui o Library, né? Simplesmente carregou aqui os pacotes aqui do Tideverse, tá bom? Então ele vai falar seus complitos, coisa e tal mas vai aparecer essa mensagem aqui e carregou os pacotes e a gente pode usar, tá bom? Muito bem, então nessa videoaula que é bastante curtinha era só mostrar como é que a gente instala e como é que a gente carrega as libraries do pacote Tideverse e que a gente virul. Obrigado.